Santos vai travar guerra com o Internacional na Justiça por direitos federativos de Yuri Alberto. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal porque aqui se fala de Santos. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube e tô aqui pra falar de Santos porque aqui nesse canal se fala de Santos. Tudo bem com vocês? Uma ótima sexta-feira a todos, início de final de semana aí já, né? Todo mundo já fica em casa, né? Fica em casa, não vamos dar mole não pra não facilitar. Nesta sexta-feira o Rádio São Paulo, o Rádio Brasileiro, o Jornalismo Brasileiro, por que eu tô fazendo essa homenagem aqui? Porque o José Paulo de Andrade, o canhão do rádio, o homem do pulo do gato da Rádio Bandeirantes, nos deixou vítima de Covid-19. Ele já tinha outros problemas respiratórios, essas coisas e tal, e parece que no dia 7 ele foi positivado aí, fez o exame e infelizmente, né? Um grande nome do rádio. O José Paulo de Andrade, ele sempre falava no dia do milésimo gol do Pelé, olha a ligação, ele estava lá, ele estava, foi um dos que entrevistou o Pelé depois do milésimo gol do Pelé no Maracanã, diante do Vasco da Gama. Portanto, um cara que respeitava, era São Paulino, mas respeitou sempre a história do Santos, e viu o melhor do Santos Futebol Clube, que foi as épocas auras aí de Pelé, né? Então, meus sentimentos aos familiares, a todos os que trabalharam com ele, eu infelizmente não consegui trabalhar com ele, mas o respeitei muito e sempre ouvi demais o José Paulo de Andrade, João Emir Betting, Tempo da Maria Lídia, eu acompanhava também o Pulo do Gato de Manhã, depois do Jornal em Três Tempos, Bandeirantes Gente, né? Então, a família Bandeirantes está mais triste hoje, o José Paulo de Andrade com certeza vai fazer muita falta nas manhãs de todos os dias para todos os paulistanos, né? E para todos os brasileiros, porque a Rádio Bandeirantes é transmitida também no Brasil inteiro, né? Bom, meus sentimentos, e infelizmente isso faz parte da vida mais uma vítima aí que teve o seu processo acelerado devido ao Covid-19. Meus sentimentos a todos os familiares, e fica aí o exemplo do José Paulo de Andrade. Vamos falar de futebol agora? Porque é o seguinte, o Santos trava agora uma briga com o Internacional, porque é o seguinte, o Inter notificou o Santos nesta quinta-feira que fez um contrato com o Yuri Alberto, né? Então, tentaram falar com o Internacional, disse que não, mas o Santos deu o ok, disse que sim, o Inter foi notificado. O Inter notificou o Santos que estava tentando negociar o Yuri Alberto. Bom, o Santos recentemente ganhou uma ação na justiça do Atlético Paranaense em relação ao Robson Bambu, porque ele teria prioridade em assinar com o Santos, se o Santos cobrisse a proposta, tá? E o Santos ganhou na justiça, enfim, já deve ter recebido, se não recebeu, está em vias de, né? Acho que agora no início de agosto deve receber, vai dar 7, 8 milhões de reais. A FIFA deu o ganho de causa para o Santos. E o Santos se atém nessa cláusula, nesse precedente, para ganhar, receber alguma coisa pelo Yuri Alberto. Ah, não! Tem matérias divergentes. A própria Gazeta Esportiva, saiu uma matéria ontem, dizendo que o Santos poderia apresentar, cobrir a proposta, né? E ficar com o jogador. Se mesmo assim o jogador não quisesse ficar no Santos, o Internacional teria que pagar uma multa aí de 40 milhões de reais, enfim, vai aquela coisa toda. Bom, já que voltamos nesse assunto, né? Porque para mim já era um assunto encerrado, enfim, mas o Santos está no seu direito, tem que correr atrás mesmo, né? Eu acho que se ele foi assediado por um outro clube, e a proposta do Santos era tão boa quanto, hein? A proposta do Santos era de 230 milhões. 230 mil reais por mês de salário. A questão era nas duvas ali que tinha uma diferença. Mas, enfim, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, Santista. Vamos lá. Eu acho que o Santos tem que ir, sim. Tem que ir, né? Tentar uma negociação, talvez sentar com o Internacional e conversar. Falar, vem cá, você pode ficar como atleta, mas eu quero X% aqui numa próxima venda e tal. Acho que esse é um ponto. Além de uma indenização agora. Beleza. O Santos investiu no garoto. O Santos trabalhou, educou, tratou o menino, né? Fez de tudo. Deu oportunidade e foi o espelho que se não fosse o Santos, ele não iria para a seleção brasileira, enfim, valorizado. Então, nada mais do que justo o Santos ser recompensado por isso. Então, mas acho que conversando se entende. Tem um livro que diz que conversando a gente se entende. Conversa com o Internacional para não precisar ir às vias de fato. Divide aí os direitos federativos, alguma coisa e tal. Beleza. Isso é um ponto. Isso é o meu ponto de vista, que eu acho que o Santos deveria fazer. Ou vai na justiça, vão para os extremos aí e tenta reaver isso aí. Agora, vamos supor que o Santos... Não, eu vou cobrir a proposta do Internacional. Vou aumentar as luvas aqui, não sei o que e tal. O Yuri Alberto tem clima para voltar para o Santos? Para a torcida? Porque o que detonaram esse rapaz aí já, né? Você, torcedor do Santos, você teria paciência com esse cara, o Santos? Se a hora que ele errasse uma bola ali, como o Neilton fez, como o Zeca fazia, vocês lembram do que o Zeca sofreu lá na Vila Belmiro, né? Na época do Donival ainda. Lembra o que aconteceu com o Zeca? No caso, o Zeca, né? O próprio Neilton, que saiu dessa forma também. Vocês lembram disso, né? Então, a torcida, acho que não teria mais paciência. Ou seja, ele não teria mais clima para voltar para o Santos. Então, acho que a solução mais sensata é conversar. Senta com o Internacional, vem cá, Inter. Porque o Internacional é acostumado a fazer esse tipo de coisa. O Oscar, o Oscar, lembra do Oscar? O Oscar do 7x1, da seleção brasileira, que jogou no Chelsea durante muito tempo, está na China, deve estar milionário. Para mim era um bom jogador. Mas isso aí desgastou muito a imagem dele. Porque ele teve o... O Inter contratou, assediou, levou. O São Paulo depois ganhou na Justiça, mas ele não tinha clima para ficar no São Paulo. Aí o Inter foi lá e contratou. Ele deu uma parte ainda, depois da venda dele, na futura negociação. Então, eu acho que o Santos... Acho que esse rapaz não tem mais clima para voltar. No meu ponto de vista, esse rapaz não tem mais clima para voltar para o Santos, para jogar no Santos Futebol Clube. Primeira passe que ele errar vai ser um... Aquela coisa. Ah, mas tudo bem, esse ano não tem torcida. Tá, mas daqui a pouco tem. Daqui a pouco volta a torcida. As coisas vão voltar ao normal. Pode ficar tranquilo que vão. E daqui a pouco você vai ter... E aí não adianta você ficar desgastando um cara ali. Não, tudo bem, não quer ficar mais. Porque a proposta, se você for ver, aí vão para o outro lado. O Júlio Alberto, por uma diferencinha... É o que eu sempre falei para ele. Ele estava se deixando levar para o empresário. O empresário quer colocar ele lá na Ucrânia, não sei aonde, joelho. E o empresário vai ganhar em cada negociação. E o jogador não pensou no futuro dele. Pode ser que ele seja negociado, ele vá bem e exploda. Parabéns. Mas aí eu acho que o Santos tem que se resguardar com relação a isso. Acho que esse é o melhor caminho. Conversar com o internacional, chegar a um entendimento, pega uma compensação agora e um percentual da venda dele. Paciência. Porque o Santos errou. O Santos era para ter negociado isso lá atrás. Menos de um ano. Você já tem que começar a monitorar isso aí. Já tem que ter um departamento que monitore isso aí. E eu acredito que tenha isso no Santos. Mas não aconteceu. As coisas foram enrolando, enrolando, enrolando. Chegou no final do ano, faltavam seis meses. Em janeiro, ele já poderia ter assinado um pré-contrato com qualquer um. Acho que tentou negociar mais um pouco. Foi usado. O Santos foi usado porque os empresários bateram o pé que queriam que ele jogasse mais. O Santos colocou ele para jogar e ele jogou. Porque no ano passado ele não teve oportunidade com o Sampaoli. Porque não despertou nenhum interesse também do Sampaoli. Esse ano, a diretoria acreditou e deu oportunidade. Deve ter chegado no Jesualdo e falado. Esse menino tem que jogar. Porque a gente está renovando com ele e tal. E o Jesualdo chegou a conversar com o atleta. Então aí vai um pouco de ingratidão. É aí que eu falo. Enjoiei de falar aqui. O cara quer, às vezes, dar um salto. Mas ele não consegue dar esse salto ainda. Ele está achando que é maravilha. Não é tudo isso. Mas tudo bem. Eu acho que eu estou vendo agora o lado do Santos. O Santos tem sim que ir atrás. Tem que tentar. Se o Inter não quiser negociar ou não quiser, vamos na justiça. Aí vamos para o pau. Aí pronto. Aí vamos para o pau. E aí, meu amigo, paciência. Já passou. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Segunda-feira, eu confirmei hoje com a secretária do presidente do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira. Segunda-feira eu vou fazer uma live com ele aqui. Com o presidente do Conselho Deliberativo. Ex-presidente do Santos Futebol Clube. Campeão brasileiro. Campeão paulista. Nós vamos bater um papo com ele aqui. Pelo Santos, né? Ele que passou, ele ficou 10 anos na presidência do Santos. Vamos falar com ele. Vamos falar sobre gestão. Vamos falar sobre a situação do Santos. Futuro do Santos Futebol Clube. Vamos falar sobre eleições. O que vai acontecer com o Pérez. Ele é o presidente do Conselho Deliberativo. Ele vai dar o passo a passo para a gente aqui. Então, segunda-feira, às 8 da noite, live aqui com o presidente Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. Interessante, né? Vamos saber o que o presidente do Conselho Deliberativo tem a falar do Santos Futebol Clube. Então, conto com a presença de vocês nesta segunda-feira. Tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui. Mandar um abraço especial para os grupos que eu faço parte, os grupos de WhatsApp. Ez o Leão do Mar, é o primeiro. Santos, meu amor. Grande Daniel Beronde. Santos Absoluto, ali da região de São José dos Campos. Talbateu, abraço para vocês aí. Tchubiru, toda a galera aí. O Adilson, enfim. Nação Alvinegra. Torcida Jovem. Somos Santistas. Meninos e Sereias da Vila. Amigos Santistas. Realidade Santista. Só Santista. Grande abraço para o Anderson, o Realidade Santistas aí. Um abraço pessoal da Assofis. Santos SFC 1912. Futebol e resenha. Abraço para o Dema. Abraço para o Jameli. Abraço para o Indy. Abraço para o Carlinhos, que acompanha também o meu programa. E todos os demais que vivem aí acompanhando e sempre apoiando. Enfim, quero mandar um abraço aqui também para o Adilson lá de Assis. Mandar um abraço para o Carlos. Para o grande amigo Alexandre. O Alexandre que mora ali no Taboão. Ó, se você tiver Volkswagen, meu amigo. Procure o Alexandre. Entra em contato comigo que eu passo o contato dele para você aqui. O Alexandre é fera no Volkswagen. Eu tenho o meu Foxzinho lá. Precisou fazer umas coisas ali. Ele foi lá, me deu um diagnóstico. Fez cara de confiança. E pronto. Você leva aí. Dependendo do lugar que você leva, sai mais caro o molho do que o peixe. Então, meu amigo, tem que ser mecânico. É cara de confiança. É igual o técnico de futebol e goleiro. Tem que ser de confiança, né? E vamos aguardar aí o que acontece. O Santos finalizando aí a preparação para a estreia, a reestreia no Campeonato Paulista. Ah, e um passarinho me contou que o Uribe está jogando pra caramba nos treinos. A gente diz que está voando nos treinos, treinando muito bem ele e o Raniel, né? Então, olha aí as notícias boas aí que precedem aí a volta do Santos no Campeonato Brasileiro. Eu estou com uma camisa aqui da Maratona de Chicago, mas essa Maratona eu não corri, não. Essa aqui eu ganhei do meu amigo Cacho Politi, né? E, aliás, deixa eu mandar um abraço especial aqui para o Caio Politi, que está morando em Doha, lá nos Emirados, né? Um grande abraço para ele. Piloto, torcedor do Santos Futebol Clube. É, torcedor do Santos também. Grande Caio Politi, pilotão aí da Emirates. Grande abraço, Caio. Está acompanhando também as minhas entrevistas aqui. Nesse final de semana tem entrevista e mais um recado para vocês aqui ainda. Amanhã, neste sábado, entra o último capítulo da série Excursões Vitoriosas do Santos Futebol Clube em parceria com a Assofis. E está vindo mais uma série aí. Essa série vai dar o que falar, hein? Vai ter participação de um menino da vila. Fiquem espertos aí, fiquem acompanhando que nessa próxima semana aí, na volta do Campeonato Paulista, vai ser uma série voltada para o Campeonato Paulista. E nós vamos ter a participação de um menino da vila nessa série aqui, juntamente com a Assofis. Forte abraço para vocês. Até a próxima. Pra cima dele, Santos.